O cinto dos meus sonhos, e custa apenas 230 mil reais. Sabe uma cada cana dessas? 3 reais. Mas se nós chuparmos uma agora, o senhor está com uma faca aí? Não estou não, mas daqui a pouco nós chupamos. Rapaz, isso é fruta dos deuses, isso é uma maravilha. Olha, galera, quem sabe faz ao vivo, olha. Está vendo este ano? Vamos para o sítio vovô, para a chaca do vovô, mãe. Olá, meus amigos, sou Pedro Vieira. E hoje estou tendo a honra de se encontrar em um excelente sítio, que fica na zona rural de Arapiraca. Te apresento essa belíssima propriedade com 3 tarefas de terra e 2 casas. Você que quer um sítio dos seus sonhos, você irá gostar dessa maravilha. Olha, pés de banana já produzindo, bananas de boa qualidade, milho aqui, tem fava, tem cana-de-açúcar, tem o que vocês estão vendo, não vou nem falar porque não vai dar tempo, porque tem meio mundo de coisa. O sítio dos meus sonhos, e custa apenas 230 mil reais. Mas pelo que oferece, é uma pinchincha. Estou aqui com o meu amigo, que é o proprietário José Gomes. José Gomes, e esse rapaz bonitão, quem é? Domingo Marciniano. Uma coisa boa é viver na zona rural. E daqui para a rodovia, a L-115, é mostrar a localização. É 400 metros. É 400 metros, né? 400 metros para ir para a rodovia. Aqui era o que? O senhor criava um porco. Isso daqui eu criava porco. Dez porco eu criava aqui. Mas tem capacidade aqui de derrubar essas gaias do cajueiro, levantar isso aqui e botar para criar até duas vacas de leite aí. É mesmo? Porque tem palma, tem capim, olha, isso aí tudo é palma plantada aí. Sim, sim. Aí para baixo, tudo palma já de cortado. Que bacana. O senhor estava me falando que essas canas de açúcar aqui já está boa para o controle. Já tem muitas aí que os rapazes já vêm tirar. Sabe a cuma cada cana dessas? Três reais. Mas se nós chupar uma agora, o senhor está com uma faca aí? Não estou não, mas daqui a pouco nós chupamos. Olha que maravilha. Aqui é o pézinho de goiaba. Isso aqui é pé de goiaba, tudo pé de graviola já. Graviola. Já vai começar safrejando as graviolas. Ô, mestre, quer dizer que quem comprar já vai ganhar dinheiro, porque a terra é toda produtiva. Aqui é comprando e desfrutando já coisa para comer. Ô, coisa boa. E lembrando que eu marquei do shopping de Arapiraca até aqui só dá dez quilômetros. Mas é numa pista, é numa reta. Você não gasta nem cinco minutos para chegar aqui. Aqui é pé de laranja. Laranja. Olha que benção. Laranja mesmo do céu. Olha aí como está ficando aqui. Cheio de pinha nova. Olha que benção. Olha como está bonito. Rapaz, isso é fruta dos deuses. Isso é uma maravilha. Olha o outro pé aqui. Cheio de pinha também. Olha, mestre, se eu tivesse ganhado, que eu fui candidato a vereador. Mas eu não ganhei não, sabe? Olha, essa carreira de cajueiros. Nunca pulou do jeito que está aqui morado. Olha, olha que benção. Está vendo esse ano. Está vendo? Vamos para o sítio do vovô, para a chaca do vovô, mãe. Olha que benção. É lindo demais. E ainda vai essa casa aqui em Cruza. O senhor dá uma chave dela para nós mostrar rapidinho dentro. Mas aí quem quiser olhar a casa dentro, vai ligar para o senhor e diz, olha, quero marcar com o senhor para eu olhar o sítio e olhar essa casa que eu quero deixar o meu filho morando. Eu tenho o maior prazer de ir mostrar. Olha, gente. Então você vai ser dono dessa maravilha. Coqueiro, tudo safrejando. Começou safrejando coca agora. Olha aí, está vendo? Aqui é safrejando, hein? Olha, tudo safrejando. Ah, nascendo, não é? Sim, olha que coisa boa. Aqui é o que? Mandioca ou... Isso aí é macaxeira. É comprando e já levando para comer cozinhado, macaxeira em casa. Eita que benção. O cara pode arrastar agora? Pode, é meio duro, mas pode. Olha, galera. Quem sabe faz ao vivo, olha. A chaca vai ser sua, olha. Olha. Eita que benção. Vem para cá, meu gente. Está vendo? Vem para cá por lá. Essa parte que o cara criando é mexer umas cabrinhas, umas vaquinhas. Não, isso daqui é o meu sonho. Eu ia plantar esse setor que está de milho aqui virado. Eu ia plantar de capim próprio para botar carneiro. Mas desistir. Não, aí já está quebrado. Já dá de trabalho. É quebrado. Aqui é capim para você, olha. Para mim? Para dar ração. Sim. Para dar ração ao bicho. Sim. Entendeu? Isso é muito ótimo. Isso é muito limpo. Coisa de Deus. A divisa aqui. A dona Serra aqui, olha. Rapaz pediu. E manchamos assim. Ele fez de tijolo. Ainda mais bonito que tijolo ainda. Entendeu? Isso aqui é capim. Eu estou cortando e dando ração para o bicho. Pode criar umas vaquinhas. Pode. Isso aqui é para tudo. Rapaz que esteve aqui, diz que tem sapinha para ovelha passar. Para ovelha e para tudo. Olha, olha. Olha o som. O vento. Que brisa. Que paz. Coisa de pés para atuar. De manhãzinha a pessoa se acorda aqui e diz. Bom dia sol. Bom dia lua noite. Não, e tem um detalhe. Para lá, para o sol de frango também. Você vê o sol de sol aqui. O sol é uma coisa linda. Aí o mestre está juntando e fala com as plantas. Você senta aquela paz. É, gente. Vamos entrar por aqui. Quando eu estou com a enxada aqui. Só foi assim. Eu dou uma passadinha. Olha que benção. O roceiro tem que trabalhar com tudo. Olha. Eu quero ter aquela terra aqui. Que você plantar aqui é que nasça. Que é uma terra bem suada. Coisa de Deus. Fala, Bob. O Bob ali é do vizinho, não é? Esse daqui mora um sobrinho meu. Aqui o mestre está aqui. Sim. É, é do irmão meu. Não, vai até aí que eu não soube. Nada, faz tempo que mora aí. Olha, gente. Olha aqui como é que o cara mantém aqui. Olha. O cara mantém o terreno desse jeito aqui, Domingo. Aqui nos fundos dá quantos... Você é muito trabalhador, é. Você está vendo? Você está vendo? Dá quantos metros, Duda? Aqui. Aí ela rentou. É 170 metros. E daqui... Até lá. Esse lado tem ali dá 70. Esse lado daí. Mas de lá até o final da casa... É 170. 170 metros. Olha aqui. Essa manga aqui é manga dessa Tony. Manga Tony. Olha. Olha como está ficando de manguinha. Está vendo? Olha o monte de manga aqui. Olha. Olha já a manguinha ali. Está vendo? Olha. Que benção. Cheio de manga Tony. Isso é manga Tony. Está vendo? R$ 230 mil. O ano passado... Se ganha a minha política de vereador, eu ia comprar essa propriedade do senhor. Não, eu acredito. Olha, quando eu comprei isso aqui, meu amigo... Mas infelizmente não ganhei nada. Quando eu comprei isso aqui, é que nem aquele mato para colar, olha. Aqui é do Zizinho. Eles criam gado. Esse aqui é um rapaz que comprou aqui, um fazendeiro. Esse é o Zizinho. Você vai ser vizinho. Esse aqui é de um fazendeiro. Mais um fazendeiro. Aí. Olha, aqui plantações de macaxeira, bananeira. Isso é tão ótimo. Está vendo? São cinquenta e três pés de coco nós temos aqui nesse terreno. Dá até porque dá para fazer caminhada de manhã. Aqui dá. Olha, e lembrando que aqui você pode fazer um... Isso daqui é banana vinho branco. Tem aquela banana vinho roxinha e tem essa aqui, a branca. Vinho branca. Olha aqui a banana aí. Ali é maçã. Para ali, tudo banana maçã. Sim. O senhor tem quantos pés de jaca aqui na propriedade? São três pés de jaca. Tem esse aqui, tem dois jacos. Até pé de genipaco tem aqui. Olha aí. Esses pés de... Olha aqui. Caju. Olha as caixas de banana maçã aqui, como é que vem. Está vendo? Que coisa linda. Está vendo? E lembrando que é só liberar a torneira, não é? Já tem água aqui, João. Não, eu vou só ligar para você ver. Olha. E essas bananas, gente, é mais de dez reais o quilo. Que é banana maçã. Olha. Aqui não chega quase para a festa do ano, não. Olha aqui como é água. Olha aqui como é água aqui. Está vendo? Vamos tomar banho aqui dentro. Está vendo? Está vendo como é água aqui? Olha aqui, olha. Aqui é assim, olha. Se eu não tivesse tomado banho aqui dentro, nós vamos tirar bem a sua. Olha aí, olha aí. Está vendo? Olha. Que tombada. Aqui o senhor fez uma partezinha para criar. Isso daqui era meu filho que criava aqui. Toda tarde ele botava os carneiros aqui para dormir aqui. Sim. Comia por aí, botava ração e aqui é de noite. Aqui o senhor vende, digamos, se a pessoa tiver uns cem mil e fica pagando o resto. Olha, assim, nós não façamos assim, não. Sabe por quê? Porque aqui esse dinheiro que já é modificado, a gente resolveu um problema na Paraíba. Investir em algum interesse do senhor. É, porque tem uma... Mas o senhor estava me falando que é 230 mil, mas está aberta a negociação. Tá. Se o carro tiver um carrinho, o senhor aceita como troca para a entrada, né? Um carrinho de menor valor. É, de uns 30 mil para cá e a gente... Agora menos, agora muito para cima não, né? Vem conhecer, gente. Vocês vão gostarem. Mas até assim... Vamos lá embaixo. Até 50 mil carros a gente desenrola. Vamos olhar aquela... É, porque eu pego... Chegar, cultivar e já ganhar dinheiro. Aqui é... E ser pai. Pais. Vamos subir por aqui. Olha aí. Olha, galera. A propriedade é excelente. Vou mostrar a outra casa lá em cima. Mas antes de eu mostrar a outra casa, dá uma conferida que nós gravamos um vídeo do shopping até chegar aqui na rodovia. É um negócio de dois minutos. E confere aí que nós já volto aqui. Aqui já estou na rodovia a L220. A minha esquerda já é o shopping de Arapiraca. Aí vamos seguir direto. Lá na frente já tem um açaí. Aqui tem vários hospitais. A prefeitura. É uma cidade bem próspera. Bem pertinho da sua propriedade que você já viu aí no início do vídeo. Outra rodovia à direita. Que é a rodovia L115. Daqui do Grupo Coringa até a sua futura propriedade é bem pertinho, meus amigos. Então se você quer, não perca essa oportunidade. Porque se for só juntar os pés de fruta que lá se encontra, já passa de mais de 200 mil reais. Aí vamos sentindo a Palmeira dos Índios. Mas já pertence a Arapiraca. Então vamos embora. Aqui é a Universidade Ufal. Bem pertinho da sua propriedade. Olha que local espetacular. E aqui tem o povoado Tabela. Aqui tem igreja católica, tem churrascaria, tem posto de combustível. É tudo bem centralizado. E lembrando que o combustível está mais barato do que lá no centro da cidade. E ali já é a entrada. Quem quer ir para a mineradora ou a cidade de Craiba. É aqui à esquerda. Menos de 2 quilômetros é o nosso peixinho. Aqui é o sítio Chechel. Onde a galera assim conhece mais. Lá na frente já é a Vila São José. Que a galera conhecia mais como Antiga Lagoa do Rancho. Que dia de hoje, domingo, tem feira livre. E lembrando que aqui está sendo duplicada a pista Palmeiro dos Índios Arapiraca. Isso só se valoriza mais ainda. E o local é esse daqui. A entrada principal. E lembrando que quando ficar duplicada aqui vai ficar tudo bom e tudo excelente. Vamos lá dar uma olhadinha na sua propriedade. Olha galera, aqui é 15 metros, não é mestre? É 15 metros. A maior parte é embaixo. A entrada principal é lá na frente que vocês viram nós chegando aí. E aqui tem outra parte. O camarada pode cercar aqui. E lá atrás faz só um ciclo. E aqui faz a chácara. Aqui o camarada pode botar uma piscina. Pode fazer um campo de futebol. Pode fazer o que quiser. Esse espaço aqui é o que mais tem. Por 230 mil reais e o amigo Duda ainda está aberto a negociação. Ainda está aberto a negociação. Vamos mostrar lá a casa para nós finalizar o vídeo lá. Aqui esse terreno aqui a pessoa faz dele depois que comprar o que interessar. É o melhor. Está entendendo? Sim. É isso? Eu não fiz porque não deu para mim fazer. As condições não deu. Comprei o terreno muito mal tratado. Capoeira para você ver hoje. Toda essa fruteira que vocês estão vendo aqui. O coqueiro está frejando aí os cachos de coco. Isso daqui foi tudo eu que plantei. É tudo planta nova. Seu dúvida o senhor se importaria se eu tivesse aqui para fazer um chá? Isso daí você tira o tanto que você quiser, meu amigo. Olha, galera. Isso daí é para pão. Isso aí é o capim santo. Fazer um chazinho é bom para barra. É bom aí. Faz bordo. Bordo. Eu sou tão curioso. Isso daqui eu trouxe de cacimbinho. Cacimbinho, um pezinho. Isso aqui se chama. Mas o nome do biguinho que é para fazer aquele... Girubéba? Não. Tamarina. Tamarina. Ela bota as bajas. Isso daí para suco. Não tem aparelho. Olha, galera. Aqui estamos. Vocês já viram. A propriedade aqui tem 15 metros de frente. Por mais de 100. Lá embaixo tem bem maior. Aqui só mora pessoas do bem. Aqui é irmão do senhor, parece. É, aqui é meu irmão aqui. Isso daqui é um vizinho, uma pessoa maravilhosa. Entendeu? Esse outro lado daqui é uma pessoa tudo de bem. Água encanada, luz elétrica. Água encanada. Vamos dar uma olhada aqui. O senhor vai na frente, o senhor é o chefe. Vai que se brigar. Vai que se brigar logo para o senhor. Pode ficar amontado. Pode ficar amontado. Olha aqui, gente. Tem esse espaço. Isso aqui tem uma jardinagem bonita. Pé de graviola. Tem o pé desse de amora. E a casa aqui já é solta. Aqui já é solta o lado da casa. Toda solta. Casa recém nova, construída. Estrutura boa. Vamos olhar aqui dentro. Tem só o restinho de acabamento para fazer. Que não deu para mim fazer. Mas quem comprar. Só é fazer. Aqui a entrada. Uma arazinha aqui, né? Muito ótimo aqui. Aqui, olha. Vai para o dentro aqui. O senhor já deixou na estrutura de botar cerâmica. Já está na base de botar cerâmica. Aqui em cima já está na base de botar o PVC. Querendo botar, olha. Está vendo? Já está toda na rede. Bem frescinha. Bem ventilada. Bem ventilada. Por quatro. Bem grande. Dois quartos. Banho espacial. Só está faltando terminar para revocar esse quarto. Esse quarto. E esse outro daqui. Esse aqui é o banheiro. O banheiro já está prontinho. Sim. Não é dos melhores, mas... Mas tem espaço. Mas tem espaço, né? Mas tem espaço, né? Isso aqui é a minha cunhada. Minha cunhada. E o seu nome, moça? Breno. Breno Cacimbinha. Isso aí. Minha cunha do coração. Vocês são da cidade do Cacimbinha. É, Cacimbinha. Fica perto da Estrela de Alagoas, né? Ah, gente que vem. Sejam bem-vindas. É, Cacimbinha. Afinal, a casa é de vocês, né? Mas vai ficar faltando aqui dizendo a galera. Se quiser comprar um centro bom, uma casa boa, vão gostar de mais tanto, tá? É, ele quer tomar uma água. O seu Zunda tirou esses capi-santo e ali disse que a senhora ia fazer um chazinho para mim. E você vai ter um chazinho agora, é? É que eu gosto. Ah, vou fazer um chazinho. Pera aí. É verdade. Então vamos finalizar aqui, Felipe. Olha, galera. Eu vim aqui, filmei junto com o Felipe, gostei da propriedade. Tenho certeza que você vai gostar também. Aí não perca essa oportunidade. E o número do seu Zunda está passando aí na legenda do vídeo. Mande um WhatsApp, pode ligar, é isso? Às vezes aqui a área é um pouco ruim de sinal, né? Aqui só pega o WhatsApp. Se ligar direto, não tem área. Então você manda uma mensagem de áudio ou de texto. Ou uma ligação de WhatsApp. De preferência, galera, para você ter aquele descontinho, espetacular, diga que viu comigo, com o Pedro Vieira, do canal Coisas de Aras Bracas. Seu Zunda vai lhe dar uma ótima atenção e ainda vai lhe dar um baita de um desconto. Seu Zunda vai ficar feliz, o seu irmão também, eu, todo mundo, né? Da história, a gente tem que ver, olha, para vir para aqui, que ele não tem condições. Aqui no sítio tem paz e tem prosperidade. Olha aqui as folhas do... Qual é o nome? Capiçanta. Capiçanta. Olha que chá espetacular. Olha que chá que fizeram. Eu nem queria, tá vendo? Vocês vão paga um pouco depois, né? O que? Gostou. Que paz, cara. Que paz vocês sentem, vindo circulando. Olha, olha. Olha, olha meu irmão. O suco deve ficar pisando. Olha. Faz até bolo, bota, coloca até em bolo. É mesmo. Fica delícia. Todo mundo que não sabe, mas pode também. Vamos buscar uma paz. É assim. Olha gente, é coisa de Deus. Você vai comer um pãozinho desse? O seu quer mais, filho? Eu não, obrigado. Pode servir essa gola. Mas é porque vocês não ficam com vergonha. Será que eu não preciso? Não, 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 não. Você deixa essa vergonha para lá para o cano, pelo menos da Paraíba, essa mantequinha. Olha galera, manteiga diretamente da Paraíba. Faz um grande abraço para todos os paraibanos. O seu é da Paraíba, né? Tem uma alegria de tudo aí, né? Olha. Olha. Olha o Paraíba dos meus sonhos. Repara um mostro aí. Olha gente. É. Esse pão o seu trouxe da Paraíba também? Não, o pão não foi não. Olha aqui. Coisa boa. Vou ver se presta mesmo. Olha o gosto aí da... Ah, que delícia! É o que tem nessa manteiga aí. Você se agite, né? Obrigado. Saúde. Vocês ainda vão querer mais dessa manteiga? Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. É sério. Quer levar? Pode levar. Eu não quero. Aí galera, com essas excelentes imagens, vou finalizar por aqui e espero vocês aí em uma outra oportunidade. Lembra? Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero.